Empresa Heineken investe 1 milhão de tono no Ressinualo para a plantação multibebidas do Timor-Leste. Empresa Heineken gasta o seu montante de dólares americano 1 milhão de tono no Ressinualo para o investimento para a plantação fábrica para a classe mundial e para a localização e para o município dele. A plantação multibebidas inaugura o primeiro-ministro Maria Alcatirri no presidente Heineken para a Asia-Pacífico, Franz Eusmann. Franz Eusmann, Heineken gasta a empresa estrangeira da Hulu para investe em setor de produção de cerveja e do Timor-Leste. As a company, we move to Asia as early as 1929 and with our proud family history and Dutch heritage and driven by our entrepreneurial spirit that takes us to every corner in the world. We have now built a business with operations in 24 markets here in the Asia-Pacífico region. Heineken assina a corno investimento especial o governo Timor-Leste e a zaneiro tinan riungrua sanulores in Lima. Plantação fábrica classe mundial produz cerveza o oinho marca internacional Hanesan, Bintan, Tiger, ABC no bebidas non alcohóol seluctan. Investimento nenu dar prova va comitmentum Heineken va Timor-Leste no mozanesan sinal de ida aturretan receita baracleutan va goberno amoris emprego no suporta economia local. Participa e a inauguração plantação multibebidas nem membro governo membro parlamento instituição estado empresário nacionais no internacionais. Maia Guzmão Ferri Soares de Yemen.